Boa tarde, entrevista com o goleiro Dalto após a vitória rubro-negra contra a equipe do Mirasol domingo passado, quando vitória se manteve vivo na Série C do Campeonato Brasileiro e sábado que vem vai decidir a classificação jogando contra a equipe do Brasil de Pelotas às 17h no Barradão. Tiago Mastroianni da TV Bahia, você acha que vale a pena os jogadores quererem ficar sabendo dos outros resultados quando estiverem em campo? Eu acredito que vale a pena sim, falando da parte individual, até porque eu já vivi uma situação dessa parecida, quando eu estava no Londrina, nós enfrentávamos o Remo e dependíamos do resultado do Paysandu contra o Ipiranga em Erechim. Mas lógico que essa é uma resposta individual, o coletivo é um pouco mais delicado, porque cada um reage de uma maneira, cada um interpreta de uma maneira sabendo do resultado. Então a particularidade do goleiro é saber dominar, é saber controlar o seu time, é saber motivar, então essa informação é válida, eu acredito que faz diferença sim, quando ela é benéfica para todos os jogadores. Então faz diferença sim, eu penso dessa maneira. Fábio Almeida, da rádio Band News FM. Doutor, boa tarde. A gente viu o torcedor a cada dia que passa fazendo uma festa absurda. dos meus 20 anos aqui em Salvador, vendo o Vitória, acompanhando o Vitória, eu nunca vi o que o torcedor do Vitória tem feito nesses últimos dias. Sexta-feira vocês viajaram, teve torcedor. Segunda-feira vocês retornaram, teve o triplo de torcedores da sexta. Como manter o equilíbrio mental? Eles dizem assim, a festa está maravilhosa, tudo isso, mas também a gente tem que não nos empolgar tanto porque o jogo é dentro de campo, mas também temos que pegar essa energia do torcedor e colocar para a gente colocar o time adversário na lona. Como fazer esse, como ter esse equilíbrio mental para um momento decisivo esse no clube? O torcedor, ele tem que entender que esse apoio é fundamental para nós. partindo de sexta-feira, no nosso embarque, nós somos seres humanos antes de atletas, então a gente tem sentimento, a gente sente o calor, a gente sente essa vibração, o apoio. Eu duvido que alguém não tenha se arrepiado naquele momento. É sentimento, é emoção, é coração e a gente carrega isso. É inegável dizer que a gente não leva isso com a gente na bagagem. Não só na bagagem, mas no nosso pensamento, no nosso querer vencer o jogo. Então, isso é fundamental. O torcedor é o 12º jogador, sim. O retorno, surreal, né? Eu acho que seria difícil eu mensurar em palavras o que eu senti, o que nós sentimos. Se eu fosse tentar descrever, com certeza não ia representar o que eu senti. E para o jogo de sábado, a gente tem que ter esse controle, sim. Como tu falou, o controle emocional, ele é importante. Sem sombra de dúvidas, sabedoria. Sabedoria para usar isso em nosso benefício, usar como a gente tem usado de melhor. Mas entender que o jogo, ele é dentro de campo, o jogo tem que ser feito da melhor maneira possível. O entusiasmo, ele vai existir, a cobrança, ela existe. Mas da mesma forma que existe a cobrança, existe o apoio. E isso é o mais importante, que eles nos apoiem nos momentos de dificuldade e que celebrem nos momentos que a gente estiver com vantagem também. Então, 90, 95 minutos, quanto tempo decorrer o jogo, a gente precisa deles. Samara Figueiredo, do GE. Doutor, você assumiu a responsabilidade de fechar o gol rubro-negro nesta reta final decisiva. Agora, no mais importante jogo, está suspenso. E o Uri, que fará sua estreia no profissional, assumirá essa responsabilidade. Você já conversou com ele, passou dicas, pretende ajudá-lo e orientá-lo no decorrer da semana? Antes de responder a essa pergunta, eu queria pontuar uma situação. Se a gente está vivendo esse momento, não é por minha culpa ou unicamente exclusividade por isso. Por que eu falo isso? A gente jogou 18 jogos até agora. O nosso campeonato não é só essa reta final. Eu joguei cinco jogos. Não deu nem um terço do que foi o campeonato. Então, eu queria deixar claro que, se nós estamos nessa situação, foi por conta do Lucas também. Por que eu estou falando isso? Eu vivi essa mesma situação que o Lucas está passando no Paysandu. Então, eu falo isso de coração, não precisaria falar isso, mas vivi, eu sei o quanto é dolorido. Eu tinha feito 13 jogos até o momento da minha lesão. E após esse momento da lesão, ninguém lembrou de mim, quando a gente conseguiu o acesso. Então, eu senti na pele aquilo. Então, foi uma coisa que me machucou muito. E quando você passa por uma situação, você, obrigatoriamente, você aprende com ela. Então, eu não gostaria que fosse assim com ele. É por isso que eu estou falando isso. Que fique claro e bem lembrado o que ele fez até a minha entrada. O que acontece depois é consequência. É consequência do trabalho que o Ferreira realiza com a gente. É consequência do nosso dia a dia. E o Uri, cara, é um guri fantástico. É um cara que trabalha muito também com a gente. Tem um coração maior do que ele. Ele tem um potencial incrível. Eu acredito no que ele faz. Acredito no trabalho que ele desenvolve. E, com certeza, eu conversei com ele até mesmo depois do jogo. Antes do jogo, a gente já havia conversado sobre a responsabilidade que existia naquele jogo contra o Mirassol. Que tínhamos que fazer milagres. Que tínhamos que fazer defesas importantes. O nosso futuro dependia daquele jogo. O futuro meu, o futuro dele, o futuro de todos, do clube. Então, a responsabilidade era muito grande. Continua sendo. Não vai mudar. E ele sabe o que fazer. Ele sabe da responsabilidade. Ele é um cara consciente. Pelas conversas que a gente tem na concentração. Ele demonstra isso. Então, ele vai fazer o melhor dele. Sem dúvidas. Gabriel Galindo, do Galácticos Online. Pelo contexto do jogo, além da dificuldade da defesa, você pode dizer que foi a melhor atuação na sua carreira? Uma das mais marcantes, sim. É inegável. Não tem por que eu dizer que não. Pelo que o jogo representava. Não só na parte individual, na parte coletiva, mas na parte clube. Na parte de que dependeríamos daquela vitória. E ela teria que acontecer por N motivos. Que podem ser pontuados aqui. Funcionários dependem disso aqui. A gente depende disso aqui. O presidente deixou bem claro, como anteriormente já havia dito, das nossas responsabilidades. Eu acho que isso não é fato que pesa. É algo que nos motiva a fazer o nosso melhor. Sempre. A dar o nosso melhor. Porque muitas pessoas dependem da gente. Não só da parte financeira, mas dos torcedores também. Os torcedores vivem isso. Nós não representamos apenas o Vitória. Nós representamos os torcedores, os seres humanos, que têm uma semana melhor. Que podem dar uma semana melhor para a sua família. Um pai de família que vai trabalhar feliz. Que volta para casa feliz porque o Vitória venceu. que compra um presente para o seu filho, para a sua esposa. Enfim, eu acho que quando tem esse entendimento do que a gente representa, do que a gente faz, fica mais prazeroso você saber que uma vitória pode fazer tanto. Então, isso é mágico, é surreal. O que a gente pode proporcionar para as pessoas vencendo uma partida e dando essa esperança de que ainda temos luz por uma partida que seria muito difícil. Temos a esperança, a luz está acesa sim e a gente vai continuar lotando até o final. Claro que, infelizmente, você não vai poder estar atuando. Mas vai acompanhar os próximos treinamentos, o trabalho com o Bursi. Na sua visão, como é que você acha que vem o Brasil de Pelotas para esse jogo? Um time que precisa vencer, assim como o Vitória. No caso, em momentos diferentes, o Vitória para classificar e o Brasil de Pelotas para não ser rebaixado. Como é que você enxerga um Brasil de Pelotas um pouco mais complicado, um pouco mais fácil de se jogar, não é que vai ganhar, mas de se jogar em relação a outras equipes que já vieram para cá e também colocaram um ritmo mais intenso em cima do time? Sem dúvida, a carga emocional desse jogo vai ser muito grande, tanto para nós quanto para o Brasil. São extremos. Um vai ter a glória e o outro vai ter a derrota. Então, eu acredito que será um jogo difícil sim, sem dúvidas. São profissionais que estão do outro lado. Da mesma forma que a gente quer conquistar essa vaga, eles querem fugir do descenso. O que representa que vai ser um jogo aberto, entre aspas, diferente se seria um Brasil que já estivesse eliminado, eu acho que eles iriam se defender mais e propor o contra-ataque. Mas eu acredito que eles, necessitando da vitória também, eu acho que vai ser, não um jogo aberto, mas um jogo que seja mais franco, que eles vão precisar atacar também. A gente vai ter que se defender, não só atacar, não só depender de contra-ataques. Então, eu acho que isso é um ponto favorável, sim, que a gente pode explorar. Acredito que o Bursi já esteja montando uma tática para esse jogo, como montou no jogo contra o Mirassol, que foi muito eficaz. O risco-benefício, como ele pontuou para nós, na estratégia de jogo havia um risco de jogar daquela maneira, mas colhemos o benefício também de contra-ataques e foram onde surgiram os nossos gols. Anderson Matos, da Etapa 1 FM, Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM, e Fábio Ribeiro, do Mosaico Esportivo, seguem na mesma linha. Eles querem que você explique o sentimento de um jogador que é recepcionado da forma como vocês foram ontem, na segunda-feira, e se esse sentimento de apoio e amor tem motivado o grupo. Motiva muito. Faz a gente pensar, faz a gente querer dar algo a mais. Porque quando se encontra uma situação dessa, na chegada em casa, numa segunda-feira, às 19 horas da noite, muitos torcedores, eu acredito, que saíram diretamente do trabalho para ir lá nos receber. Então, só faz dar sentido ao que a gente faz, que é jogar futebol. Que é dar essa alegria ao torcedor. Então, isso é surreal, é colossal o que essa torcida faz por nós. E a gente não tem porquê não dar o nosso melhor, não dar algo a mais. Não só nesse jogo, mas nos outros jogos a gente vinha fazendo sempre o nosso melhor. Taço Caldas, do site Resenha na Rede, e canal do Pressão no Turbo. Sentirá os méritos de seus companheiros e autores dos gols, Trelles e Rafinha. Já caiu a ficha que foi graças a você que o rubro negro se mateve vivo na briga pela classificação? Não acredito um sucesso a apenas uma pessoa. Por que eu digo isso? Porque nós praticamos um esporte coletivo. Entendo que existam as pessoas que vão se destacar mais, mas tem os coadjuvantes também. Trelles e Rafinha são importantíssimos, continuam sendo e serão. Representam muito para nós. A presença deles em campo nos dá essa certeza de que, poxa, lá na frente tem dois caras que vão decidir. Então, eles sim são quem representam mais para a equipe. A gente sabe disso, é inegável. Mas tem um grupo de coadjuvantes que faz muito por eles. Então, eu coloco todo mundo como coadjuvante, sim, porque sem os coadjuvantes as estrelas não brilham e sem as estrelas, sem os coadjuvantes não são nada. Então, nós somos um grupo. E é o grupo que vai vencer. Eu não faço nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Nos momentos que a gente não consegue intervir numa bola da melhor maneira possível, tem um companheiro lá para tirar a bola também. Então, eu acredito nisso. Faz sentido para mim. E eu acho que é assim que tem que ser até o final. Marcelo Góes, da Arena Rubro Negra e Metrópole FM. Na sua avaliação, a quem se deve a essa recuperação impressionante na reta final? Trabalho. Não tem atalho, eu já disse isso anteriormente. Claro que os resultados, eles nos proporcionaram chegar até aqui. E se nós chegamos até aqui, é porque nós fizemos por merecer. Tudo é meritocracia. Se nós chegamos nessa condição, foi porque nós lutamos por ela, não aconteceu de graça, nós passamos pelo processo de chegar nessa condição, nós lutamos por isso e nós estamos pagando o preço. E teremos que pagar um preço altíssimo se a gente quiser a classificação. Então, é esse o pensamento. É de se pagar o preço, é de se batalhar, é de se suar, se faltar o suor, que seja com sangue, se faltar sangue, que seja com alma. É assim que a gente vai conseguir a classificação e depois a gente pensa no acesso. Claro, e voltando a essa situação de motivação, e aí eu vou pegar um lado fora, torcedor. Torcedor, a gente já sabe como é que está agindo, mas a gente vê alguns membros de imprensa, a gente pergunta aí Casimiro, que é um youtuber, que é jornalista, ele está dizendo, estou torcendo porque o Vitória vota, o Vitória ganhou, ganhou o Vitória. E outras pessoas também, outras pessoas que estão tendo perfil de Instagram, parece que foi louco, esses grupos assim, estão falando do Vitória, estão falando do Vitória, não só o torcedor, mas esses grupos também estão fazendo e estão torcendo para que o clube retorne para a Série C, para a Série B e depois para a Série A. Aí eu faço a seguinte pergunta, e o que eu até falei uma vez no meu canal do Instagram, muitos jogadores que estão aqui dificilmente vai ter a capacidade de vestir uma camisa de um clube tão grande quanto o Vitória. Como é que vocês estão enxergando isso tudo também? Vocês também têm essa noção de dizer assim, pô, eu sei que eu tenho a qualidade de tudo, mas eu não sei se eu vou ter novamente a oportunidade de um time tão grande quanto o esporte clube do Vitória. A gente percebe isso, nós vivemos num mundo que é da internet, é um mundo conectado, então a gente sabe o que está acontecendo, a gente vê, comentários, a gente comenta, e está acontecendo porque a gente tem jogado junto, jogado junto no sentido jogadores, torcedores, diretoria, o contexto, ele é geral, e se está tendo essa repercussão é porque ela é de todos, é um aliado, resultado, torcida, só acontece porque tem o resultado, se não tivesse, não estaríamos vivendo esse momento, não teria essa repercussão, e é única e exclusivamente para o torcedor, o torcedor merece isso, o torcedor, ele é carente desse sentimento, a gente sabe disso, e quando acontece, a gente fica feliz, a gente dorme feliz, a gente acorda feliz, porque a gente proporciona esses momentos que a torcida merece. Para mim, é uma honra, eu estou com quase 36 anos, sem dúvida, é a minha maior camisa que eu já vesti, então, oportunidade única, incrível, o que tiver que fazer por esse clube, eu vou fazer, todos estão fazendo, porque a gente comenta entre nós mesmos, eu não vou citar exemplos, porque eu acho que é indelicado, mas eu falo por mim, é uma situação que pode mudar a minha vida, que pode mudar a vida de muitos, não é hipocrisia falar, não tem por que dizer que não, então, todo mundo sabe disso, todo mundo tem essa ciência, todo mundo tem essa responsabilidade, e todo mundo quer, todo mundo tem essa fé de que vai dar certo, e a gente vai lutar até o final. Entendeu? Eu só queria pontuar que eu escrevi uma frase no meu Instagram que se tem fé já deu certo, então, a gente parte desse princípio que se tem fé vai dar certo, e a gente acredita nisso.